Como é que tem gente que acha que esse bicho é um bicho fatal, bicho? Não vejo maldade nenhum nesse animal Não vejo maldade nesse animal, bicho Qual é a maldade que um animal desse tem? A maldade desse animal ele não tem nenhuma, mas quando ele está acasalando Se essa daqui for a fêmea, quando ele está acasalando Enquanto o macho está aproveitando, ela está comendo a cabeça do macho Ela devora a cabeça do macho Se esse cara aqui for uma fêmea Olha, para você ver Aí é o casalamento fatal dos animais Deixa eu botar ele no canteiro Aí neguinho, vai Vai bandido Agora eu vou continuar a minha lida Galera, recebi umas encomendas aqui Do amigo Flávio de Itabira Ele que trabalha para mim, ele é lá de Itabira Olha, funcionário meu Olha que beleza, o que chegou, galera Olha O que o pessoal tanto esperou, chegou hoje Olha que lindo, cara Olha que espécie linda Filma aqui de perto, Mike Deixa eu tirar até a bagaceira aqui de riba Olha que lindo, olha Os copinhos E vem com as tampinhas do danado Os copinhos, olha ODP e tem a numeração Olha que beleza Os copinhos para a galera que quiser adquirir Opa, você está doido A galera que quiser adquirir copo Pode entrar em contato que dá tudo certo E aqui tem copo também sobrando Olha que beleza Esse daqui vai diretamente para a sede já Esse daqui são todos feitos na madeira do Pereiro, galera Olha que coisa importante aqui Atesanato lindo E ainda dá para colocar o nome de quem for adquirir Se o nome da pessoa que gosta de tomar as temperadas for João Nós colocamos o João ou aqui ou aqui embaixo E dá tudo certo, cara O nome E evita de alguém carregar o seu presente, né Que beleza Olha que beleza Deixa eu abrir esse outro E agora, como é que abre? Você está doido Já vê como é por aqui, né Galera, é só uma demonstração rápida dos produtos da gente, cara Olha Que beleza Olha Olha aqui, ó Juan, Emily, Jonas e Bel Olha o cheiro da madeira Eita, cheiro bom da fera Olha que copo lindo, cara Olha Dá uma focada bacana aí, ó Olha que copo lindo Esse é de Emily Olha que peça linda E ainda tem a tampinha aqui, ó Caramba, a tampa combina direitinho, cara Olha que lindo esse copo Que show de bola, né Testado Esse é de Emily Olha esse outro Olha da Bel Amiga Bel Chegou seu copo Agora vai, hein E o copo vai com tampinha ainda, ó Olha que beleza Show Juan Olha que copo topado, galera Copo de Juan Olha que beleza Show de bola Jonas Abraço, amigo Jonas Que adquiriu o copo Esse daqui vai pra você também Deixa eu abrir marca Olha esse daqui, ó Vamos ver pra quem é Ah, é os copos de Negão Olha Copo com o nome Negão Show de bola Olha que madeira linda Imagina quando dá o verniz nisso Olha outro Nome Negão, cara Esse daqui é até pra decorar A estante da gente Decorbe Lindo Bem acabado Bem feito Topado demais Deixa eu pegar o outro Ah não Olha o que tem aqui Esse daqui tem que filmar de perto, hein Projeto de Pio de Jacua Galera Galera, esse daqui tudo vai ser Pio de Jacua Falta colocar as afinações nele ainda Mas pensa nos Pio Top Que vai ficar Vai ficar topado demais Olha que lindo Cada peça Uma mais linda que a outra O legal da Violeta é que nunca um desenho é do mesmo jeito do outro Então não tem como alguém imitar alguém Ou sair alguma coisa do mesmo jeito da outra Sempre vai ter as diferenças E é show de bola, hein Então valeu Um abraço Quem quiser adquirir esses material de Jacarandá Violeta Só encomendar Esses é só por encomenda Tem a coleção completa Que nós já temos a pronta entrega E manda toda sexta-feira Esses daqui faz a encomenda Aguarda um tempo E logo, logo chega E agora vai ser mais rápido ainda Valeu Um abraço Tamo junto Fique com Deus Show